Estamos aqui apresentando o trabalho na sessão de pôster e surpresa agradável aqui, no segundo dia, no último dia do evento, é o colega chegando dos seus horas de doutorado e ganhando o prêmio de melhor tese de doutorado, é o José Holanda. Você estava estudando onde mesmo? Era na Universidade Federal de Pernambuco? Exato. E essa premiação aconteceu quando? Aconteceu agora, recentemente, nos últimos meses. Foi uma grande surpresa, mas uma grande alegria ao mesmo tempo. E eu vim hoje apresentar o trabalho aqui sobre os resultados que deram... E qual é o título do trabalho? O título do trabalho de tese é Propriedades Espintrônicas e Magnônicas de Materiais Magnéticos. Parabéns, parabéns. Então, segura aqui, Henrique, segura aí. Vai. Valeu pra cá, parabenizando aqui, cumprimentando. O professor Rafael, FCG Campos do Té, na sessão de imposto, registrando para o nosso blog, Ciências e Educação. Hoje, dia 5 de novembro de 2019. Parabéns para o orientador também, né? Para você chegar lá. Como é o nome do orientador, Zé? O senhor Sérgio Rezende. Ah, é o Sérgio Rezende. Meu amigo Sérgio Rezende. Já chegou a ser ministro de Ciência e Tecnologia. Parabéns. E ele sempre gostava de viver nos eventos. E sempre dizia, que alegria, professor, você estar aqui no evento. Mas ele chegou lá, foi ministro e nunca enviou uma proposta para melhorar essas universidades recicriadas. Como eu estou agora no campus da UFCG, com o Ité, é preciso que se diga, é uma falha dos governos, né? Então, agora a gente tem um jovem se formando, é preciso olhar. Vai ganhar o prêmio de melhor tese. Então, a gente precisa alertar. SPF, Sociedade Brasileira de Física, CNPG. Isso é uma parceria. Vai garantir que tenha continuidade nesse trabalho. E eu tenho um exemplo lá, vou citar o nome, um aluno que foi meu, onde trabalhou lá no mestrado. E, ao invés de ir direto para o doutorado, porque ele se casou, ele preferiu ir para o estado. Ficou dois meses sem receber dinheiro e falou que não quer mais saber da educação. Está trabalhando em escritório, então falta de acompanhamento. É importante que se diga que é preciso acompanhar este potencial humano que sai qualificado, principalmente numa tese de doutorado. E, com certeza, agora ter olho nos concursos, né, senhor? Exato. Eu posso ressaltar que o professor Céu, como ministro, fez um excelente trabalho. É uma excelente pessoa e um cientista brilhante. Foi um prazer ter se orientado com ele e eu acredito que as coisas vão melhorar no país. Todo o país passa por altos e baixos na ciência. E eu acredito que, em algum momento, as coisas vão voltar a melhorar. E você já está em algum programa de pós-doutorado? Ainda não. Estou um pouco parado, buscando novas oportunidades, vendo qual é a melhor. É, agora a questão de concurso, é preciso ter a licenciatura para fazer concurso de IEF, você está sabendo, né? Você tem a licenciatura? Não, eu sou o bacharelista. É, é hora de pensar também na licenciatura, porque está tendo muita oportunidade. Na Paraíba teve, no IFPB da Paraíba, né, concurso público. É isso aí. Agora, aqui é a sessão de pôster do evento que está com sucesso. Parabéns para o comitê organizador. Parabéns para todos que estão participando. O resgate do encontro de físico norte-nordeste, aqui em Alagoas, Maceió. E está aqui, olha, os coitênses aqui. Agora, Robson fazendo doutorado. É aqui na UFAL, aqui na UFAL. Legal. Valeu. Encerrando aqui, este vídeo, encerrando. Também está fazendo, está fazendo o quê? Doutorado aqui na UFAL. Ah, é? Mesma área de Robson? Não, não. É a área diferente. É, o pessoal do UFAL dando um piso aqui, olha. É importante, é importante. É isso aí, encerrando aqui, olha, dando uma circulada, a sessão de pôster. Muitos trabalhos sendo apresentados. Muitos pôsteres, 168 nesta tarde. Ontem teve mais. Segundo dia do pôster. Aqui, encontrei, encontrei aqui o Tibis. Tibis Capetinho, que já apresentou o seu trabalho, Tibis? Não, não, não. Daqui a pouco. É, qual é o tema? É um de volta para nós, que o outro é o rotor rígido plantio. Parabéns, parabéns. Essa sessão de pôster aqui, também a gente se encontrou aqui com o professor titular. Eu sou o doutor Waldir, coordenador da pós-graduação, UFPB. É, Waldir, parabéns. O Waldir apresentou o trabalho? Vai apresentar? Não, ontem. Apresentei ontem. Ah, foi ontem. Você não tinha chegado ainda. Qual foi o tema? Bracos Negros. Parabéns, parabéns. Está aí registrando aqui, olha, o professor. Olha, aqui é o professor Zé Carlos aqui, rapaz. Vem de loja. Boa vista, a horário. Boa vista.